Mais de 50 agentes de diversos órgãos fiscalizadores no combate a crimes ambientais participaram da Operação Oro-Oro, na Reserva Indígena Igarapé-Laje, na região de Nova Mamoré, no estado de Rondônia. A operação teve como foco o combate à extração de madeira e o desmatamento. Um grupo de grandes madeireiras que atua na região é investigado pela Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal aponta que o desmatamento na reserva é de aproximadamente 700 hectares, um impacto ambiental que chega à casa dos 6 milhões de reais. Levando em consideração que a extração de madeira na reserva ainda não foi contabilizada e o valor ultrapassa milhões de reais. A reserva é extensa e vários carreadores foram feitos no interior da floresta para escoamento da madeira. Vários barracos e pontes foram destruídos ao longo da reserva. Durante os trabalhos de fiscalização, menores de idade foram flagrados trabalhando na extração ilegal de madeira, em situação contrária à legislação.